Galera da Voz, eu sou Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional, nós vamos analisar ele, Fred Mercury, uma grande voz que influenciou muitas pessoas, muitas pessoas, muitos cantores de todos os segmentos, uma vez que outra, olha para Fred Mercury como uma referência vocal, então não sai desse vídeo. Vocês vão ver um dos mais influenciados por Fred Mercury cantando o que prova que influência não garante excelência. Você pode ser influenciado por vários cantores, vários músicos, mas influência não garante excelência. Às vezes a galera vem querer ocupar um espaço no mercado, pegar uma carona em alguém e dizer, não, as minhas influências é fulano e beltrano e tal, mas ele te influenciou como? De repente ele te influenciou apenas a pegar o violão, tomar água e cantar uma música. Agora, te influenciou a ponto de você estudar como ele, ter os resultados dele? E é disso que a gente vai falar hoje. E antes da gente continuar, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e um coração, me chama de lindão e compartilha esse vídeo para fortalecer a galera da voz. Para quem quer aprender a cantar, a base do canto. Influência não garante excelência, eu vou mostrar para vocês. Hoje a análise é do Fred Mercury, mas olha só a influência do Fred Mercury. E agora que eu vi que tem um analisador vocal ali, cara, no palco com ele. E a própria, olha só, quando o Dinho começa a cantar, olha para essa caveira com coroa, ela faz exatamente isso aqui, ó. Olha a análise, ó. Entendeu? Ué, o quê? Tá bom, né, cara? Olha a influência. Agora vai, gente, agora vai. Pô, o cara, o cara que tem a influência do Fred Mercury, cara. Quem quiser ver essa análise completa, tá aí no nosso canal. Eu resolvi colocar um trechinho porque vale a pena a gente começar o conteúdo já dando umas boas risadas. Mas temos aqui o grande Fred Mercury no Rock in Rio. É, sabia que eu tenho amigos que foram assistir ele no Rock in Rio nessa... Olha a mesma música, cara. Olha a pegada disso aqui, mano. O Fred tinha essa jogada, né, de bocão mesmo. O que a galera pensa? Ainda existe essa mitologia de que era por causa dos dentes. Gente, sinto-lhe informar que isso era só marketing, tá? Na verdade, a forma de como ele organizava a caixa de som dele aqui, o crânio, é que influenciava. Ele poderia não ter nenhum dente na boca e ia sair a mesma coisa. Isso aí ia ser difícil de falar as palavras, mas isso é mito, tá? Olha a pressão vocal de que esse cara tinha. E me impressiona, me impressiona muito a afinação dele. Embora já tenha pegado no pé de Fred Mercury, porque desafinou lá na música Be Free, né? Tem uma... Nesse mesmo show ele desafina nessa música, ele não busca nota por uma canseira vocal, nem foi por desafinação, por falta de percepção musical. Mas ele realmente desafina. Mas, cara, a afinação desse cara é sinistro. Isso prova o que a gente sempre fala. Que a pessoa afinada, ela pode desafinar um dia. É igual o cara que é campeão de bicicleta, mano. De ciclismo. Ele tá sempre ali, ó, campeão, desce as escadas de santo, roda o mundo todo, vem com coroa, com troféu. É campeão, é o melhor ciclista do mundo. Um dia ele tá andando ali, passa um cachorro, ele tropeça, cai. Não tem nada a ver. Diferente, né? O cara que já não sabe andar de bicicleta, parece que tá sempre no trilho de trem aqui, ó. E a mesma coisa. O cara que não é afinado, tá sempre aqui, ó. Fora, que nem o Dinho ali, né? Inclusive, tem uma dica do Dinho depois pra vocês aí. Passar pra frente, quero ouvir a voz dele. Essa coisa teatral, cara, do Fred. Muita influência do lírico. Do clássico. Era alto, cara. E a dicção também, né? Era tudo muito grande, muito grande. Sem medo de cantar, filho. Sem medo de cantar. E essa aqui, gente, é pra mim, tá? Eu vou analisar ela porque, na minha visão, foi uma das melhores performances do Fred Mercury. Foi essa, na minha visão, tá? Gente, 85. Vocês têm ideia? Isso aqui é um show. Ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Não tem migué aqui. Não tem edição, não tem nada. É mixagem só. Uma masterização pra ficar bonitinho. E eu desconfio ainda que isso aqui foi uma transmissão na televisão, cara. Os caras pegaram o cabinho da mesa do técnico do Queen. E vamos jogar pra lá. Tá curtindo a galera, né? E tem todo o cacuete, né? De apontar de coral. Começou em seguro. Acho que agora ele fecha a projeção, ó. A galera tem a noia da veia, né? E aí, o pessoal me apontou esse trecho aqui. Meu, ele ficava com as veias saltadas. Gente, isso aí é mito também, tá? Você parla com essa mania. As pessoas estão cantando. Vocês estão vendo aqui a via aérea do cara inchar. Tá passando o ar por ali, bicho. Pressão. Parem com essa noia. O ar que a gente tá expulsando do pulmão que passa pelas pregas vocais pra produzir o som não passa por ali. E aí, passa um pouco. E aí, passa um pouco. Ele não era o cara do drive, né? Mas ele tinha uma sujeira, às vezes, cara. Na voz que chama atenção, né? Cara, é muita projeção esse maluco, bicho. Muita projeção, cara. A galera disse pra mim que ele não foi ao vivo. Ele foi. Ele foi. Só peguei a nota final, né? E é um si bemol, mano. Não é barbada, não. Agora a grande subida, né? Não subiu. Ataque. Aqui foi falsete. Falsete. Das outras vezes... Vamos ver se ele vai. Na segunda parte. Não, mas é o mesmo si bemol que ele pegou no começo da música. Então, relaxa aí. Um mar de gente, hein, cara? Em 85... Eu já tinha os meus sete anos. É, não fez ao vivo, não. Que é a melodia do... Enquanto você se esforça... É a mesma coisa, né? É a mesma melodia do... Enquanto você se esforça pra ter... E a galera disse que foi ele que copiou o Raul. Da outra vez eu falei que o Raul que deu uma caneteada inspirada no Fred, mas a Maluco Beleza é mais antiga do que essa. É, ele não vai, não. We are the champion. We are the champion. Que ele faz sempre com a voz ativa, né? Só que ele faz... Ele larga sempre sujinho das outras apresentações que a gente viu. Mesmo que ele levasse sujo, ele levava, né? We are the champion. We are the champion. Era o jeito que ele levava ao vivo, eu já vi. Aqui realmente ele levou no... We are we... No falsetinho. E é a banda que tá vindo. É uma grande projeção, gente. Uma grande projeção, Fred Merkley. A afinação que a gente sonha que tenha nos dias de hoje. Não tem papo. Muito afinado. Alguns ajustes não foram iguais ao que a gente via em outras apresentações. E no próprio DVD, nos próprios discos. Mas ele realmente levou um show muito afinado. Evitou algumas questões, não quis arriscar. Isso é sabedoria, cara. O cara que tem consciência estrutural, sabe quando a voz tá boa ou não. Hoje é dia de ir, hoje é dia de não ir, beleza. Hoje eu vou ficar quietinho aqui. Acabou. Fred Merkley é sensacional, gente. Calma pra eles.